Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então beleza, hoje eu vim gravar vídeos de comprinhas do mês, na verdade são as últimas comprinhas, né? Porque algumas são do finalzinho de janeiro, algumas já são agora de fevereiro, mas sinceramente não andei comprando muita coisa por aqui não, porque eu dei a louca no AliExpress, como eu já disse pra vocês, mas tá demorando muito pra chegar, infelizmente, mas vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas e eu espero muito que vocês gostem. Então se vocês querem conferir as minhas últimas comprinhas, vem comigo! A primeira comprinha que foi essa Manson, Manson Gé, acho que é assim que fala, se estiver falando errado, gente, é isso que eu considero. Eu até ensinei vocês a fazerem uma inspiração, né, nela lá no canal, eu vou deixar linkado aqui, por aqui, tá? E, gente, eu comprei porque estava na promoção, na verdade eu queria a tampinha rosa, né, porque eu amo rosa. Mas só tinha verde e eu paguei R$9,90. Eu não achei caro, gente, porque em muitos outros lugares está mais caro, e eu comprei no Carrefour, que já vem assim o canudinho, tudo, ó, e ela é linda, linda. Eu ainda não usei porque eu queria gravar vídeo com ela limpinha, bonitinha, mas é bem legal pra você colocar água, suco, fazer aqueles sucos com pedaço de fruta, fica muito legal mesmo. E faz tempo que eu queria comprar uma, eu até fiz uma inspiração pra mim, porque eu achei muito caro pra comprar, não estava compensando, mas aí quando eu vi essa aqui por R$9,90 na hora eu peguei, só que só tinha verde, infelizmente. Mas, tá, combinou. E eu gostei muito, gente, dela, ó, então vocês vão ver vários vídeos com ela de fundo lá no nosso cantinho, porque vai ficar lá no cantinho, porque eu fico mais lá do que aqui. Continuando aqui, falando de cantinho do blog, eu comprei várias tacinhas, assim, elas são de plástico, tá, mas pra decorar lá no nosso cantinho, porque eu fiz, tipo, um barzinho, assim, no nosso cantinho, um barzinho de... Ah, bebidas, amigas e amigos. Eu fiz um barzinho, tipo assim, pra receber as amigas, as pessoas que vêm conhecer o cantinho, tudo mais, e aí eu comprei várias, acho que eu comprei 5 ou 6 tacinhas, só que aqui eu tô com duas, e eu paguei R$1 cada uma, gente, eu comprei no R$1 aqui do centro de Ribeirão Preto, eu não sei como que chama isso, é R$1, eu sei que a loja inteira é R$1, fica ali próximo ao Lapidim, do centro de Ribeirão Preto, eu não sei o nome de ruas daqui, gente, eu moro aqui, mas eu não sei o nome de rua. Mas, gente, tudo na loja era R$1, e aí eu comprei essas tacinhas bem rosa, bem pink, pra decorar, e também pra dar pras visitas pras amigas e amigos, quando vêm aqui no cantinho, conheci. Então, achei super fofo. Bom, gente, Cris Park da vida, eu comprei esses, como eu posso dizer, esses colantinhos de pedrinhas pra fazer Faça Você Mesmo, que inclusive vai vir muitos aí, gente, aguardem, tá? Comprei bastante coisinha de Faça Você Mesmo. Eu também comprei esse colarzinho aqui na Cris Park, que ele fala que é folheado, mas a minha dica é, não tome banho com ele, evite jogar perfume neles e passe base de unha. Gente, passar base de unha em bijuteria é vida, tá? Dá vida pra sua bijuteria, faz ela durar super muito, muito, muito mais, e ajuda a não deixar ela ficar escura, tá? Não é que ela não vá ficar escura, gente, ela ajuda a manter mais a bijuteria, tá? Eu sempre uso, todas as minhas bijuterias eu uso e dá super certo, tá? Mas, gente, não é que sua bijuteria não vai ficar preta nunca, ela vai ficar preta um dia, mas com a base demora bem mais. Então eu comprei aqui esse colarzinho que vem esse pingente aqui, ó. Olha que lindo, gente. É um coração de pedrinhas preta, eu achei super delicadinho e custou 5 reais, ó. Até com preço ainda. E eu não aguento passar na Cris Park e não comprar nada, né, porque eu sou a louca da Cris Park também. Comprei esse brinco de argola e ele custou apenas 1 real, gente. Ó, 1 real. Lógico que eu vou passar base, porque eu quero que meu brinco dure bem mais, né, porque é bijuteria. Comprei também esse brinco, gente, que eu achei lindo. Esse brinco aqui eu já passei base nele, mas eu não cheguei a usar. Olha que lindo, ele tem um designer super diferente, ó. Ele dá tipo um ar de argola e já desce a pérola. Ele custou 3 reais, ó. Até com preço aqui ainda. 3 reais. E ele é lindo, gente, eu achei que ele fica super diferente. E por fim, eu também comprei essa pulseirinha aqui, que eu achei ela bem delicadinha. Ela tem as pedrinhas fruta cor e alguns pingentinhos daqui. Mas é super fofinho, ó. E custou 4 reais, ó. Eu queria ter trazido mais dela, mas só tinha dessa cor aqui. Mas enfim, ó. É super fofinha, dá pra... Eu gosto de pulseira, sim, porque dá pra fazer vários tipos de mix de pulseira. E eu sou a louca também, né? Adoro fazer mix de pulseira. Por fim, gente, na Cris Park, eu comprei esse caderno da Barbie lindo. Eu acho que eu paguei 8 reais nele. 7 reais, 8 reais. Eu sei que foi menos de 10 reais. Eu achei ele lindo, 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 ó. Ele é da Forone. E a Forone sempre é rasa, né? Com a Barbie, fazendo agenda, fazendo tudo. Forone, quando vocês quiserem me mandar uma agenda da Barbie, eu não acho ruim, tá? Porque o ano passado, gente, eu fiquei atrás dessa Forone pra achar essa bendita agenda da Barbie aqui em Ribeirão Preto. E sério, eu não encontrei. Pedi até... Eu conheço o dono de uma papelaria. Ele até fez o pedido pra mim, mas ela não estava mais disponível. Então eu fiquei triste, gente. Mas enfim, acabei não conseguindo a agenda, eu tive que optar por outra, mas tá valendo. Aí esse ano aqui eu comprei esse caderno, gente, pra deixar pro blog, pra fazer anotação de vídeo, post. Inclusive, aqui já está, eu já comecei a fazer minhas anotaçõezinhas e tudo mais. Então eu tô usando ele pro blog. Achei super lindo, né? E eu adoro Barbie, então. Bom, por fim, eu também comprei essa sandália que eu já usei ela, gente. Tá? Que é essa aqui. Ela é super fofinha, ela é bem diferente, assim, ao mesmo tempo que ela é bem basiquinha. Ela é toda fechada aqui no peito do pé e os dedos ficam pra fora e ela é forrada, assim, com flor. Eu paguei 12 reais numa loja de onde qualquer tipo de sapato dentro da loja é 12 reais. Então lá tem chinelo, tem sandália, tem rasteirinha, tem vários tipos por 12 reais. Eu não lembro o nome da loja, gente, mas fica na mesma rua do 1 real, que é a rua da Lapidinho. Então se você é de Ribeirão Preto, amiga, na rua da Lapidinho ali, você vai saber. Você vai encontrar esse 1 real e você também vai encontrar a loja de 12. Então eu acabei comprando essa aqui, ela é um marrom assim, eu gostei da cor porque é uma cor que combina com tudo. E o Victor também me deu a rosinha, um rosa bem queimadinho, que eu fiz look do dia. Também fiz look do dia com essa, se você não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informação, tá? Que é o look de verão, que eu dei duas inspirações de look de verão. Uma com essa sandália e uma com a rosa queimadinha, que é super linda, super linda mesmo. E cada uma custou 12 reais, um preço justo. E, gente, fica lindo nos pés, muito lindo mesmo. E realmente compensa por 12 reais. Então se você é de Ribeirão, vale a pena conhecer essa loja, tá, gente? Que olha, tem muita coisa linda. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Não foi muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar certinho pra vocês postos, links tudo aqui embaixo, que eu falei aqui, também linkado no vídeo. Se vocês gostaram, por favor, gente, não esquece de dar aquele joinha pra me saber se o vídeo realmente agradou vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal se você é novo por aqui, porque toda semana tem vídeo novo. Tem semana que tem vídeo todo dia. Então, gente, ó, vai muito dar surpresa, porque eu, sério, eu gostei de ficar postando vídeo todo dia. E vocês? Vocês gostaram da semana de vídeo todo dia? Se gostaram, dá joinha aí e comenta aqui embaixo, que a gente vai voltar com mais uma semana, quem sabe o mês inteiro. Por que não, né? Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!